Olá, pessoal! Ana Paula Santana com mais um Papo Coaching aqui pra vocês. E eu vim te perguntar como é que você vem fazendo a diferença na vida das pessoas. Eu, durante muito tempo, fiquei me questionando, de fato, pra que eu vim ao mundo, né? O que eu gosto de fazer, com o que eu me identifico, enfim. E eu fiz, prestei pra várias faculdades, fiz pedagogia, prestei pra terapia ocupacional, enfim, fiz trabalhos voluntários em hospital e amava. E eu comecei a perceber que eu tinha um amor muito grande por fazer a diferença na vida das pessoas, por ajudar pessoas mesmo, de alguma forma, mas eu não sabia como que eu podia fazer isso ou o que, de fato, seria a minha atividade hoje, né? De hoje. Empreendedora, palestrante, coach, enfim. E aí, essa questão sempre tá presente no meu dia a dia, né? De que forma que eu posso fazer a diferença, a diferença real no dia a dia das pessoas, no projeto de alguém, enfim, ou quando eu faço uma mentoria, como que eu posso fazer a diferença na vida dessa pessoa? Isso, pra mim, é um valor muito importante. E eu te pergunto, você tem vontade de fazer a diferença na vida das pessoas, né? Ou quais pessoas? Eu converso com muita gente que me diz, Ana, eu me vejo atuando fazendo a diferença na vida das pessoas, podendo colaborar com elas de alguma maneira. Ok, mas como é que você quer fazer a diferença na vida das pessoas? Explica pra mim. Fecha os seus olhos por alguns minutos e mostra pra mim como é que você se enxerga fazendo a diferença na vida das pessoas, tá? E vou investigando, e vou cutucando como coach, até que saia do meu cliente exatamente a percepção que ele tem de si mesmo ajudando outras pessoas, tá bom? E quando você faz a diferença na vida de outra pessoa, automaticamente a sua vida é beneficiada. É muito, muito impressionante como desde que eu decidi fazer a diferença na vida das pessoas, entregar conteúdo pras pessoas, produzir projetos que me dão prazer e que de alguma maneira vai ser útil pra vida das pessoas, eu noto o quanto os meus projetos são beneficiados, o quanto eu sou convidada pra dar palestra, enfim, pra falar, pra dar uma palavrinha, pra participar de um congresso, novos clientes aparecem, tem algumas pessoas que me dizem assim, falam assim pra mim, nossa Ana, como você mudou, você tem um brilho no olhar diferente, porque eu me encontrei, né? Porque todas as coisas que eu fiz até agora me ajudaram a ser quem eu sou hoje e me mostraram que realmente o meu propósito é fazer a diferença na vida das pessoas. Então, se você ainda não tá fazendo o que gosta, se você tem a intenção de fazer a diferença na vida das pessoas, bem, comece a pensar a respeito disso, como, aonde você quer fazer a diferença, de que forma, por onde você quer começar, de repente você quer visitar um projeto social e de repente se apaixonar por isso, tá? Eu diria que é um grande exercício, faz muito tempo que, inclusive, eu não vou a uma instituição e quero que o meu filho também tenha essa sensibilidade, quero que o Enzo saiba fazer a diferença na vida das pessoas, nem que seja por um minuto, eu desejo isso pro meu filho e eu vou exercitar isso no meu filho, tá um compromisso que eu tenho, porque eu sou assim. Então, eu gostaria, depois que você me contasse, como é que você vai fazer a diferença na vida das pessoas, talvez me contar alguma coisa que você já vem fazendo e que pra você enche o seu coração de alegria, compartilha comigo, tá? Compartilha comigo, vamos multiplicar esse fazer a diferença na vida de mais e mais e mais pessoas, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.